Meu nome é Alberto Malta, sou advogado da PCF e tive a honra hoje de palestrar aqui no Interforensics sobre o voto impresso. Tema esse que é de extrema importância para ciências forenses, a ideia do voto impresso é trazer mais um mecanismo de segurança à nossa urna eletrônica, tornando o nosso voto ainda mais seguro e permitindo que uma fase ainda obscura do nosso sistema de votação passe a contar com um mecanismo eficiente de auditoria.